V4 Vendetta Beats Production Eu tô chegando a brincarinho Aqui é o mais rápido, eu corro sozinho Seja quem estiver pra trás comendo poeira Isso aqui é só um desce, vocês estão de brincadeira Você ganhar de mim? Seja Barry Allen, já teve o sofrimento Mas como a mim não há nenhum Independente se for flash, mergulho ou zoom Sou mestre dos velocistas, é o que corre no seu sangue Não adianta me enfrentar, porque já perderam antes Isso aqui eu levo a sério, depois daquele dia na guerra foi um mistério Tentaram me acabar, mas terminaram em falha Então eu descobri o poder que me faltava Ganhei velocidade, que nunca irão falhar Sou mestre dos velocistas Então o que? Então tome cuidado Tô passando como um foguete, sim eu to voando alto Sou uma versão evoluída Tanto tempo de treinamento não me superou ainda Eu só lamento, tudo é flash Você não tem nenhuma chance Então me esquece Velocidade é só uma prova do que sou capaz Com a minha armadura, meu poder aumenta mais Olha onde eu cheguei Em uma velocidade que eu nunca imaginei Viajando pelo tempo, tridimensionais Se fugir não adianta, e tenta que sou capaz De acabar com essa batalha Com apenas um segundo E 0% falhas E 0% falhas E 0% falhas E 0% falhas Junto nessa estrada E sempre que precisar Eu to aqui camarada E as minhas encouraging Ação Obrigado.